Bater no teu, eu ganhando aqui e já volto, né? Claro. Já se jogo. Pra aprender. Se eu perder muito, fala pra tua mãe. Nós vamos jogar essa aqui e depois vamos jogar ali, ó. Você lembra daquele dia? É corrido no sol. É corrido no sol. Eu já sou preto. Eu não quero meu prazer, João. É, esse jogo aí você tá perdendo. Já tô. Esse jogo aí você tá perdendo. É, tô todo perdido em jogo, hein? Tô todo perdido em jogo. Nesse jogo aí, meu filho, tudo tá perdendo. É, tô. Você ia ver. Tô todo perdido, né? Ó, Jarlinho. A merda que aconteceu, Jarlinho, é que eu vou... Olha como é que ganha ele nesse jogo, Jarlinho. A merda que aconteceu é que eu vou jogar de preto com ele, que ele matou essa porra. Porque esse aqui, esse aqui sempre foi empate. Você nunca ganhou esse aqui. É. Você ganhou a peça e ficou tudo ruim. Ih, rapaz. Isso. Apela pro empate logo, senão você vai perder o jogo. Hein? Apela pro empate, senão você perde o jogo. Será? Apela pro empate. Hum, foi esse jogo. Deixa ele fazer o que ele quer. Não sei agora se empate, né? Fala pra ele. Fala pra ele. Ele matava a dama aqui. Matava a dama? É, rapaz. Agora tá ficando boa, né, bicho? Agora não tem mais no jogo, não. Ah, empateou. Vai montar em duas. Deve querer isso. Vai. Agora eu vou jogar. Vou botar meu primeiro time agora. Vai, bicho.